Muita qualidade na informação, apresentação de Andelo Neto, com os comentários de Wilton Bezerra, jogada segundo tempo, de 5 às 7 da noite, e não para por aí, de 7 às 8, a gente atualiza você com o resumo das principais notícias do dia, com Alderson Marcos, no PM, edição noite, no Rádio Nave, com mais participação, entretenimento, Esporte, serviço e informação, com credibilidade, Verdinha, o jornalismo que fala a nossa língua, e se beleza na FM 92.5, toda a nossa programação para você, sem nenhuma interferência, e bem mais fácil de sintonizar, e o Intraverdinho, a gente está aqui, esperando por você, Muita qualidade e ali